Não é nenhuma novidade que pombos trazem doenças de estujeira, assim como não é nenhuma novidade que nossas cidades estão cheias dele. Pensando nisso, a KLE Produtos traz a solução mais eficiente do mercado. O repelente pombos da KLE consiste em espetos de plástico que se encaixam facilmente numa base. Essa base se encaixa com facilidade na base seguinte e assim sucessivamente. Nós o vendemos a Metro e a instalação é extremamente eficiente, porque impede qualquer possibilidade de pouso no local onde é colocado. Para fixação, a base é feita com furos para que seja parafusada rapidamente. O resultado é surpreendente e para adquiri-la é só enviar um e-mail para atendimento.kle.com.br ou ligar para o número que aparece na descrição. Enviamos para todo o Brasil! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti